Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o tempo de duração do Other Ring, que foi revelado, quanto tempo mais ou menos ele vai durar, né? Média 30 horas, tá? Mas calma que essas 30 horas são de eventos principais, que eu vi muita gente falando como se o jogo fosse curto e tal. A gente vai comentar, destrinchar um pouquinho melhor como foi falado sobre essas 30 horas, tá? E vamos falar também de algumas novidades aí do Other Ring, né? Como o jogo já tá pronto e outras coisas que foram reveladas lá na Taipei Game Show. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, puxa seu banquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar falando logo dos tempos aí de hora do jogo, né? Que foi revelado que o jogo terá em média 30 horas de gameplay. 30 horas de gameplay, entretanto, de apenas se você fizer as coisas principais. Mas ainda tem um adendo aí, porque essas 30 horas podem se estender pelo fato de que você fizer só os eventos principais, você ignorar qualquer coisa secundária do jogo, por exemplo, você vai ficar fraco, né? Então a exploração é essencial pra você pegar magias, pegar coisas pra você ficar mais forte. Então você vai ficar fraco. Então a dificuldade do jogo vai aumentar. A não ser que você seja muito bom no jogo Souls, né? Você vai ter uma dificuldade a mais do que o cara que tá explorando. Então de 30 horas esse tempo pode se estender mais pelo fato de que você não foi atrás de coisas pra deixar sua gameplay mais confortável, poderia dizer, né? Mas essas 30 horas de jogo são de apenas histórias principais. Pra fazer um efeito de comparação aqui, a gente tem o Sekirão. O Sekirão dura mais ou menos ali umas 30 e poucas horas de gameplay. Você fazendo um final ali, jogando só a missão principal. Alguns Dark Souls, tipo o 3 tem 30 horas, o 1 já tem um pouco mais, vai até as 40 horas. Então ele tá na faixa de média de campanha dos jogos Souls. Mas tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração com Elden Ring. Que Elden Ring não é um jogo fechado como os outros jogos Souls. Ele é aberto. E isso te dá margem pra você ter muito mais exploração secundária. Por mais que você não explore 100%, se você parar do seu tempo um pouco pra explorar, Essas 30 horas podem até dobrar, talvez. Depende muito do quanto você está disposto a explorar no jogo. E pra efeito de comparação, né? O próprio Network Test, eu joguei 3 vezes o Network Test, de 3 horas. 9 horas eu ainda tava descobrindo coisa no mapa ali do jogo. Então se você realmente for explorar com muito cuidado, cara, só uma área do jogo leva quase 10. Então é um jogo que vai ter uma longevidade boa se você explorar. Agora se você for o cara que ruxa, né? Eu não vejo muito sentido em você ruxar, mas se você é aquele cara que só ruxa, Realmente aí o jogo pode se tornar um pouco mais curto pra você. Ou se você é o cara da speedrun da vida, né? Mas é mais ou menos esse tempo. É um tempo ok. É um tempo na média de campanha de jogos Souls, né? De jogos da From Software. Mas com um adendo de que esse aqui é mundo aberto. Então tem muito mais coisa opcional. Isso daí foi falado pelo Yasuhiro Kitau, que ele é produtor de marketing da From Software, tá? E ele deixou isso claro. Ele falou que é da campanha. Que inclusive a campanha pode ficar mais difícil se você não explorar, Porque você não vai pegar coisas, magias e etc. Então esse tempo aí provavelmente vai ser muito maior pra maioria das pessoas. Ainda temos mais algumas coisas que foram reveladas nesse evento da Taipei, Que a gente não sabia, tá? A gente vai comentar. Outra coisa importante que eu preciso falar antes de a gente comentar os outros tópicos, É que o jogo chegou em Gold. Eu acho que a maioria já tá sabendo disso, né? Eu não trouxe essa notícia ontem que eu fiquei doente. Então eu tô trazendo um pouco atrasada. Mas o jogo já está pronto, né? Só falta finalizar mesmo, né? Quando tá Gold é porque já tá tudo ok. Mas faltam os detalhes pra ele ser lançado, né? Eu acredito. Mas já está pronto o jogo. Parece que esse adiamento realmente foi um adiamento que eles precisavam só de pouco tempo pra resolver. Acredito que essa questão deles terem colocado pro dia 20 e pouco de fevereiro Foi questão talvez de logística, algo assim. Porque o jogo já tava... Eles precisavam de pouco tempo pra poder só finalizar o que eles precisavam. Por isso que ele adiou. Então não vai ter mais adiamentos aí de Elden Ring, tá? Ele já está pronto. Preparado aí já quase pra ser lançado para o público final. Agora vamos a algumas outras declarações sobre o jogo. Que uma delas foi que a gente trouxe lá no vídeo passado confirmando. Que eu mostrei as magias do jogo. Que elas serão magias totalmente diferentes já vistas nos jogos da From Software. E a gente pôde observar nisso, né? Que tem magias realmente novas. Diferentes. A magias mais elementais. A magias que você, tipo... Invoca partes de dragões. De armas. É um negócio bem ali que eles pegaram. E deram uma identidade pro jogo no quesito magia. E aqui foi confirmado isso. Que são magias diferentes do que a gente já viu em outros jogos da From Software. O que é muito legal. Porque eu particularmente adorei as magias que foram mostradas. Se você não assistiu. Foi aí, foi o... Acho que o penúltimo vídeo que eu postei. Mostrando as magias como estão do jogo. E elas estão animais. Estão muito da hora mesmo. Uma coisa aqui que é interessante é a forma de progressão do jogo que foi falada. Eu não sei se isso agrada a todo mundo. Tá? Porque, assim... O jogo vai ser da seguinte forma. Você vai ter uma área. Tá? E você só pode ir pra próxima área do mapa de mundo aberto. Depois que você passar da dungeon principal do jogo. Então, assim... Lembra que a gente jogou e passou pelo castelo lá? Então... Depois do castelo ali que a gente passa. E derrota ali os inimigos e tal. Ou o chefe. O chefe principal. Né? Aí sim você é liberado. Você tem um caminho que você vai poder ir pra próxima parte do mapa. Isso mostrando que... O jogo tem, tipo, uma barreira de progressão. Então... Ah, eu quero lá pro... Sei lá. Pra esse ponto do mapa norte aqui que eu tô vendo. Você não vai conseguir ir contornando montanhas e nada do tipo. Você vai ter que seguir o caminho. Vai ter alguma barreira. Alguma construção ali que vai, tipo, te travar. De ir logo pra próxima parte. Você vai precisar fazer aquela construção. Aquele castelo. Aquela dungeon. Pra você ir pra próxima parte. Eu não sei se isso agrada a todos, né? Porque geralmente em jogos de mundo aberto a gente pode ir pra qualquer lugar. Né? Tudo bem. Alguns tem realmente. GTA faz isso. Tem umas partes de GTA, por exemplo, que são bloqueadas. Só depois que você fizer certas missões. Né? Você pode ir. Porque senão você é atacado por um milhão de policiais, né? Mas tem outros que te dão uma liberdade total. No Skyrim, por exemplo, você pode ir pra qualquer canto do mapa indo. Simplesmente. Né? Mas aqui não. Aqui você vai ter isso. Por um lado, né? É ruim porque você não tem muita liberdade de você ir em qualquer canto do mapa logo do início do jogo. Né? Às vezes tem uma arma boa lá no final do mapa. Você pode andar até lá e pegar. Tipo, da Inlight você pode fazer isso. Não. Aqui vão ter barreiras. Então você vai ter que fretar. É como se fosse um chefe de cada pedaço do mapa pra você ir pra próxima área do mapa aberto. Entendeu? Por um lado, eu achei isso legal porque eu sou um cara que eu me perco explorando. Eu começo a explorar e eu não consigo ter foco, velho. Eu não consigo focar na minha exploração. Eu tô aqui, depois eu ando, eu vejo um negócio lá, eu vou pra lá, pra longe. Quando eu vejo, eu tô no outro lado do mapa e eu não fiz nada que eu queria fazer. Por um lado, isso deixa a exploração um pouco melhor pra mim. Porque eu posso ter aquela liberdade de explorar toda aquela área que eu sei que pertence à aquela área. E quando eu quiser ir pra próxima, eu vou lá e faço a dungeon principal. Né? Por outro lado, eu teria esse contraponto. E deixe aí nos comentários o que você acha. Se você preferia que fosse simplesmente abertão. Ou se você gosta desse tipo de, entre aspas, barreira. Né? Que você precisa fazer uma dungeon principal pra você ir pra próxima área. Eu não sei. Eu, eu particularmente, prefiro de certa forma desse modo. Mas também se fosse outro modo, eu acho que eu não acharia ruim, não. Enfim, sei lá. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Também falou um pouquinho sobre o clima. Que o clima não vai afetar em nada no jogo. Porém, existem os inimigos que só aparecem à noite. E isso já tinha lá no teste de rede, né? Tem um inimigo lá no cavalão. Um inimigo dark lá. No cavalão que você podia lutar com ele. E ele só aparecia à noite. Era bem da hora. Eu descobri bem no finalzinho lá do Network Test, inclusive. Então, a questão de você explorar de noite e de dia. Terão mudanças no mapa em questão de inimigos. Os inimigos aí mais raros, né? Só serão encontrados à noite, tá? Enfim, basicamente, essas aqui são as coisas principais do jogo. A mesma pessoa da FunSoft que falou isso, falou que não tem mais possibilidade de adiamento nem nada do jogo. Então, ele realmente está pronto. E agora, só nos resta aguardar o lançamento desta maravilha de 25 de fevereiro. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E fui.